Música Olá amigos e amigas, neste episódio veremos as informações da vaca indo do Brasil, Donzela do Caçu, a sua origem, características, pedigree, produção e prêmios. Donzela do Caçu, nasceu em 10 de 4 de 2009, registro, RMC 257. Pai, sucesso do capitão, A4977. Mãe, vedete do Caçu, RMC 127. Donzela é de criação do Sr. Renato Miranda Caetano Borges, da fazenda Tamboril do Caçu, de Uberaba, Minas Gerais, e de propriedade em conjunto com a fazenda Figueira, de Henrique Cajazeira. Vaca bem estruturada, bom comprimento corporal, bons aprumos, ótima abertura de peito e boa profundidade torácica, que permite melhor desempenho cardíaco. Barbela solta, enrugada e flexível, boca larga, focinho dilatado, aberto, cabeça mediana, com perfil de crânio convexo, orelhas longas, largas, encartuchadas e levemente gavionadas na ponta. Olhos pretos, protegidos por pele superior, com saída de chifres alta, sendo de tamanho médio, grossos na base e finos nas pontas, pescoço mediano e fino, cupim médio e firme. Linha dorso-lombo, plana, garupa um pouco alta, larga, de ângulo inclinado, porém comprido. Possui grande cobertura de carne no posterior, costelas arqueadas, bom sistema mamário, de excelente irrigação. Seu pedigree é composto na linha paterna por Sucesso do Capitão, que é filho de Farol II do Capitão, na Revista do Capitão. Na linha materna, Vedete do Caçu, que é filha de Completo 71, na Andira do Caçu. Donzela tem lactação oficial ABCZ de 5.000 kg, 458 gramas de leite, em 246 dias, e conquistou os seguintes prêmios. Reservada campeã Fêmea Jovem da Exposebu de 2011, primeiro prêmio em sua categoria na Exposebu de 2012, grande campeã Exposebu de 2013, reservada grande campeã Exposebu de 2017, reservada campeã Vaca Sênior na Exposebu de 2018, campeã do concurso leiteiro da Mega Leite de 2013. Sua avaliação para corte, tem índice ABCZ de 16,47%, e é DECA 1, ou seja, está entre as 10% melhores avaliadas. São atualizações de 2021. Um grande abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.